Série Reis, final tágico de Amasa e de Joabe, o balvado favorito. Será que é verdade que Joabe vai matar Amasa por inveja? Ou é Amasa que vai matar Joabe? Será que Joabe será condenado à morte? Porque Joabe se torna traidor do reino de Israel. Como será a morte tágica de Amasa? Porque Joabe fez uma aliança com Ajide, esposa de Davi. Como Joabe morre e pagará por todas as suas maldades. Saiba de tudo isso e roda a vieta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Na história bíblica de Davi, Amasa acabou se tornando comandante após Joabe assumir por um bom tempo o comando do exército. Joabe se torna comandante porque Davi prometeu colocar de comando aquele que chegasse primeiro em Jebus, agora em Jerusalém. Com a ajuda forçada de Ajide, Joabe descobre um meio de entrar na fortaleza do rei Araúna. O cabeça do Joabe passa a perna em todos e chega primeiro em Jebus, quer dizer, Jerusalém. O rei Davi já estava com um pé atrás com Joabe, por ele ter matado Abner covardemente. Joabe alega que matou Abner para vingar a morte de seu irmão Azael. Mas promessa deve ser cumprida e o rei Davi tinha a obrigação de cumprir a sua palavra de rei. Por tudo isso, Davi é obrigado a colocar Joabe de comandante do seu exército. Com mais uma artimanha, Joabe finalmente consegue se tornar o comandante para a raiva dos outros valentes de Davi. Na grande rebelião de Abissalão, Joabe descobre a traição do filho de Davi e não perdoa na hora da execução. Abissalão, com apoio de Aitofel, avô de Batseba, usurpa o trono de seu pai, o rei Davi, e toma posse do palácio em Jerusalém. Isso acontecerá nas próximas temporadas de reis. Inevitavelmente, acontece uma batalha entre os aliados de Abissalão e os valentes de Davi. Mas antes de Joabe ir à peleja, Davi pede para que ninguém mate o seu filho Abissalão. Joabe, no entanto, desobedeceu a ordem do rei Davi e o executou com a sua lança, o filho do rei. Abissalão fugia em seu cavalo e ficou preso numa árvore. O cabeção do Joabe não perde a oportunidade e mata um filho ingrato de Davi. Davi fica revoltado com a desobediência de Joabe. E o tira de comandante de imediato, após descobrir a verdade. O rei de Israel, então, coloca Amasa no lugar de Joabe, que fica furioso. O cabeça do Joabe fica revoltado da vida. Davi, ao voltar para Jerusalém, descobre que o povo de Israel está seguindo Seba, que trai o rei após a morte de Abissalão. Disse Davi, então, a Amasa para que ele chame todos os homens de Judá para ir à peleja contra Seba. Mas Amasa passou mais de três dias dado por Davi para formar o grupo e demorou muito a voltar. Sem alternativas, o rei Davi chama Abissai e revela que teme que Seba seja pior do que a rebelião de Abissalão. Com isso, Davi ordena que chamem todos os servos de sua casa para ir atrás de Seba e descubra o paradeiro de Amasa. Nessa hora, o dissimulado do Joabe se aproveita novamente de uma brecha e toma a frente de seu irmão Abissai. Amasa vem de conto com Joabe. Joabe pergunta ironicamente se está tudo bem. Sem deixar Amasa perceber a sua intenção de assassino, Joabe se arma com a sua espada. Joabe o pega pela barba para o cumprimentar e acaba matando Amasa com a espada ao ponto de as estranhas da vítima caírem ao chão. Joabe não precisou dar o segundo golpe de espada para Amasa morrer. Vale resaltar que alguns historiadores da bíblia acreditam que Amasa estava traindo Davi e se aliando a Seba. E por isso, Joabe o matou por essa suposta traição. A segunda versão do entendimento bíblico é que Joabe estava com ciúmes de Amasa de um soldado ter ficado com seu cargo de comandante. Mesma situação com a morte de Abner, os historiadores acreditam que Joabe o matou por desejar ser o comandante do exército de Davi. Abner tinha acabado de fechar um acordo com Davi para o filho de Zerse assumir como rei de todo Israel. Que Joabe não aceitava de maneira alguma ver Abner, o assassino de seu irmão, o liderar em breve como novo comandante de Davi. Com a versão histórica, Joabe matou Abner mais por causa do cargo de capitão do que pelo sangue de Azael. De tanta vigância e inveja, Joabe quando matou Amasa o deixou estendido no caminho. Todo mundo que passava no caminho parava para ver Amasa ali sem vida. De respeito total com a morte de Amasa, atitude cruel de Joabe. Um homem vendo aquela situação de Amasa envolvida em seu próprio sangue, se compadeceu do mesmo. O tal homem tomou atitude e tirou Amasa do caminho e levou para um campo e o cobriu com um manto. Enquanto isso, Joabe e seus homens foram atrás de Seba, em Abel de Bet-maaca, após passar em várias tribos de Israel. Os valentes de Davi cercaram a cidade e bateram nos muros para derrubar. Uma mulher sábia grita do lado de dentro para os homens, que batiam nos muros da cidade. A mulher pergunta para Joabe e pede que não faça mal a ninguém da cidade. Joabe faz um acordo com a mulher. Se eles entregarem o traidor do rei, nada fará contra o povo da cidade. A mulher esperta reuniu o povo de Abel e de Bet-maaca para resolver a questão. O povo da cidade arrastou Seba e as pessoas lhe cortaram a cabeça. O povo jogou a cabeça do indivíduo aos pés de Joabe. Joabe e seu irmão Abissai voltam para Davi e lhe entregam a cabeça de Seba. Joabe, claro, faz a sua própria versão sobre a morte trágica de Amasa para o rei Davi. Joabe novamente consegue o cargo de comandante ao enganar Davi. Mas Davi ainda fica com o pé atrás com o falso relatório de Joabe. Muitos anos se passam após esse episódio do final como ouvinte de Amasa. Por matar Abner e Amasa, Joabe é entregue nas mãos de Salomão, filho de Davi. Davi, antes de morrer, pediu que Salomão cartigaste Joabe por causa das mortes de Abner e Amasa. O irmão de Abissai ouve a história da conversa entre Davi e Salomão, antes do rei partir dessa para melhor. Joabe foge para a tenda do tabernáculo e se esconde por lá. Benaia procura o rei Salomão e revela o paradeiro de Joabe, o novo traidor de Israel. Nessa altura do campeonato, o rei Salomão descobre sobre a traição de Adonias com Joabe. Acontece que Adonias, filho de Davi com Agide, não aceitou Salomão a assumir o trono de Israel. Encorajado por Agide, sua mãe, Adonias, então conspirou por Joabe, uma maneira de tomar o trono de Salomão. Vale lembrar que essas cenas já são da décima temporada da série Reis, ou mais. Mas a casa de Joabe cai, e o rei Salomão descobre toda a verdade sobre a rebelião de Adonias e de Joabe. Salomão condena os dois traidores à morte por traição ao rei Dom. Durante o julgamento, Joabe afirma que matou Abner somente para vigar a morte de seu irmão Azael. Por esse crime contra Abner, Joabe não é condenado a pagar, e fica inocente nessa morte de Abner. Além da traição ao seu trono, Salomão condena então Joabe pela morte de Amasa. O filho de Batseba com Davi, ordena que mate primeiro o filho de Agide, antes do cruel do Joabe. Adonias, então, é executado por se rebelar contra o reinado do rei Salomão. O rei Salomão, em seguida, ordena que Benai a mate Joabe. O medoso do pedaço, Joabe, já tinha dado o pulo do gato e fugiu do local. O rei ordena que todos procurem o maldito traidor do reino. Benai e seus homens, os valentes de Davi, caçam o condenado do Joabe, o fugiu do pedaço. Sem temor nenhum ao Senhor Deus, Joabe se esconde no lugar santo. Benai avisa ao rei Salomão que encontraram o traidor medoso no local santo. Salomão avisa que a ordem tem que ser cumprida a qualquer custo, e mate Joabe aonde ele estiver escondido. Joabe já estava condenado à morte desde o reinado de Davi, e ele já sabia disso. Só era questão de tempo para a sentença ser executada. Mas Davi não tinha coragem por ser seu sobrinho. Após a condenação dita por Salomão, Benai pega a sua espada e vai até a direção de Joabe. O cabeção de Joabe fica aos berros, e Benai o mata sem piedade. Alguns historiadores acreditam que Joabe se agarrou à Arca da Aliança para não morrer. Mas a Bíblia não especifica a maneira como Joabe reagiu durante seu destino final. As Sagradas Escrituras revelam sim o grande desespero de Joabe ao se esconder dentro do lugar santo do Senhor. Mas a fuga inusitada de Joabe foi em vão, e Benai ali atravessou a espada sem piedade. Finalmente Joabe paga o preço de suas artimanhas para conseguir o que queria. Mas por que Joabe demorou tanto a pagar o alto preço? Talvez você se pergunte por isso. Pois é a pergunta que não quer calar. Pela Bíblia Sagrada, isso prova que o Senhor Deus dá bastante chance ao ser humano de se arrepender de seus erros. Era o que Davi desejava de Joabe. O sobrinho se arrependesse de seus erros. Grotesco. No caso de Joabe, o comandante enganador e traidor não se arrependeu e se aliou a Donias, filho de Agide. Vale lembrar que na série Bíblica Reis da Record TV, alguns detalhes e acontecimentos dos personagens podem mudar conforme a edição final da emissora paulista. Comente aí o que você achou do final tático de Yamaha e de Joabe, que dessa vez foi mais detalhado. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.